Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada. Dori, prazer. Ah, prazer, Dori. Chegou agora? Cheguei? Desculpa. Você que tá dizendo que chegou agora? Ah, foi, foi, eu cheguei agora. Ai, sim, eu tô com muita fome, muita fome. Nossa, meu Deus, eu tô com muita fome. O meu primo, eu tinha um primo meu aqui na cidade, o nome dele era... Tintin Milô. Ele falou pra procurar uma tal de Anitta, é você? Não, não sou eu. Faz o seguinte, vê no Twitter da cidade se ela tá, você sabe como é que vê? Ai, que interessante. Ah, entendi. Conseguiu, aí, Dori, conseguiu. Oi? Posso ajudar? Você conseguiu. Posso te ajudar? Você acabou de falar comigo, Dori. Obrigada, viu? Não quero atrapalhar você, não, viu? Foi um prazer te conhecer, tá, Dori? Tudo bem. Prazer. Alô? Alô? Oi? Oi, é, você é a... Anitta, 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 Oi, prazer, eu sou a Dori. Oi, Dori. É, então, eu não sei se o meu primo te falou, o Dori, não, esqueci o nome daquele menino, o Ruivo. Caralho, não sabe o nome do teu primo? Posso ajudar você a alguma coisa? Alô? Oi, posso ajudar você? Oi, Dori. Prazer. Eu sou a cerca do seu primo, aqui, Anitta. Ah, sim, sim, então. Ele disse que eu tinha que falar com você, Anitta. Onde eu consigo te encontrar? Eu tô meio perdida nessa cidade, eu nunca vi aqui. No News. Oi. Eu sim. Olá. Prazer, meu nome é Dori. Oi, Dori. Qual é o seu nome? Como você tá? Meu nome é Miro. Aquele que... Não vou falar o resto, é meio ofensivo, né? É, é, é esse mesmo. Nossa, eu conheço ele, gente. Aquele que... Não, eu faço isso, mano. Ah, você não faz, não? Não, não. E você, Dori, você faz? Dori é a senhora. Ai, é verdade. Ai, que lugar bonito, né, gente? Né? É, bem conceituado, né? Bem moderno. É, muito bonito. Às vezes eu fico tentando entender esses quadros aqui, ó. Não sei o que tipo de ativo. Ah, eu entendo, sim, isso aqui. E aí, que significa o que aí? Significa que se o capitalismo parar, não parar de exercer muito papel na sociedade mundial, as crianças de todo mundo vai poder, não vai poder conseguir alcançar seus verdadeiros sonhos. É isso que significa. Meu Deus. A dona Aninha também avisou que ela já está vindo também. Miro! 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 E aí, Miro? É! Dona Dori. Uh! Que lindo. Dona Dori. É meu amigo, Miro. Dona Anitta já me avisou que ela já está chegando, tá bom? Ah, que ótimo! Ai, graças a Deus! Eu estou perto aqui do jornal. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Agora, faz tempo que eu estou esperando. Deus é maravilhoso. Não, faz tempo não. Tá. Faz tempo não. Ai, como você é bonitinho! Tipo, 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 tipo. É um iPhone, né? É sobre bonito. Eu retiro um pouco o que eu falei. Oi, deu certo lá? Continuinha nadar. Continuinha. Oi, quem é que é que é? Oi! Oi, Anitta. Oi, Lita. Anitta é essa? Anitta é outra gata. Eu sou a Anitta. A outra é essa mais bonita. Oi, Anitta. Oi, Anitta. Oi, Anitta, prazer. Eu aqui, ó. Ah, você, que linda, a morena. Oi, prazer. Meu nome é Dori. Prazer. Eu esqueci que eu ia me fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Puta, que netário. Ei, ei, vem aqui, ó. Ô, Anitta. Eu tenho que te passar uma oportunidade. É, o dinheiro que o seu primo. Isso. O Coisas deixa pra você. Nossa, assim que você sabe? Bom. Eu também. Oi! O que é essa mulher? Anitta, tua mulher cai dali, Anitta. Ah, eu já entendi tudo. Anitta, tua mulher cai dali. Nossa, eu adorei tua calça, hein? Tua calça. Esporte? É esporte, ou...? É minha casa, é minha casa. Não, essa aqui. Essa é... É Dori o nome dela? Ai, não acredito. Dori não é o seu nome, Dori? Não, não. Oi, você é a Lori, né? Mori, sei lá. Sou a... Como é a minha? No, Dori. Sou a Dori. E você? Anitta. Que linda, Anitta. Prazer. Peraí, você é aquela... Prazer. Aquela lá que canta? Aham. Nossa, canta aquela música pra mim? É... Eu tinha um pé... Canta essa pra mim? Eu amo essa. Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama do morango a um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama do morango a um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha avó já perguntou Que porra é essa, meu amor? Que lindo Nossa, que voz Gostou? Além de tudo, você sabe dançar, né? Que coisa Aham, sou dançarina e coreógrafo É, eu tava aqui Desculpa, eu tava aqui parada aqui Onde eu tô? Onde eu tô? Só pra saber Você tá no mercado Guanabara De repente, eu acho que teve um... Ai, eu não consigo sair Ai Aqui Que isso? Que ódio! Ai, meu Deus do céu Tô com a corrasgada Ô, ô, Dori Você pode me ajudar? Dori, eu sou a Anitta Oi, Anitta Prazer, que linda você é Você pode me ajudar Uma coisinha? Aham Eu preciso urgentemente É... Ai, o que eu preciso? Peraí Ah, tá? Eu preciso É... Custar essa roupa aqui Tá rasgada, gente Olha a situação Eu achei Nossa roupa? Uhum Aqui, ó Gente Tem que ir na costureira Você pode me levar Uma loja de roupa Então, talvez Eu fiz o pé Eu fiz o pé Eu não vi o quintal Também O aso é o... O aso é o... É mercado Eu vou te emprestar A vanda da empresa Pra você usar Mas depois você só devolver Aqui no estacionamento Ah, cara que sim É a gás Tá abastecido O tanque cheio O que que faz? Não, que eu não... Eu não... Aqui é a chave Eu não vou perder ela, não Eu não perco assim Você sabe dirigir, né? Eu... Se você dirigir? Aham É... 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 É, ó Sabe ou não sabe? Oi? Posso ajudar em alguma coisa? Cadê a sua carteira? Um assalto! Assalto onde? Não sei Queria pegar minha carteira Porque... Ai, garota Sua carteira de motorista Pra eu te emprestar a vã Sua burrinha Ah, tá aberto Oi Oi, querida Tudo bom? Posso ajudar? Você recebeu o dinheiro Que eu te mandei Do Tintin Que o seu primo Que te deixou? É mesmo? Olha aí no seu celular No aplicativo Pra ver se tá com dinheiro Olha Olha um gatinho Fofinho no YouTube Ele é do fio Olha a porra Do aplicativo do banco Aham Ai Meu Deus Anitta Porra, deu reto na minha cara Desculpa Desculpa Eu não vi você Você tá bem? Aham Eu acho que eu ouviu Eu acho que eu ouviu Você dirigei Não, não Nienta Eu acho que eu vou te dar Eu acho que eu vou te dar Eu acho que eu vou te dar